Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, responsável pela nossa Mesa Internacional. Eu estou aqui com o Rodolfo do canal Vamos Pra Bolsa. Obrigado, Rodolfo. Tamo junto. Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre você, sobre os conteúdos também que você oferece aí para a galera, se apresentar. Boa. Bom, Marcos, prazer estar aqui. Acho que falar sobre investimentos é sempre muito interessante e eu criei o perfil Vamos Pra Bolsa para ser mais abrangente, porque é muito importante falar das opções de investimentos aqui no Brasil, que é um mercado fantástico, um mercado promissor. É um país emergente, com isso tem muitas possibilidades. Só que a gente tem que pensar também no maior mercado do mundo, que é hoje o mercado americano. São empresas de um outro patamar, de um outro nível de lucratividade. Elas estão presentes em vários países, né? Quando a gente pensa, geralmente, empresas brasileiras, elas estão só aqui no Brasil ou, no máximo, na América Latina. Quando a gente pensa em empresas americanas, a gente está falando aí em empresas que estão em mais de 100 países, por exemplo, como a Apple. Então, é muito importante falar para a galera sobre as possibilidades de investimentos falar sobre o Brasil, falar sobre o exterior. E acho que depois das decisões que nós tivemos aqui no Brasil, principalmente do próximo governo que virá, tem muitas pessoas que estão se mexendo aí. Exato. E estão vendo quão importante é estar exposto a dólar, porque se nós olharmos aí, né, de 94 para cá, que foi quando surgiu o Plano Real, e nós tínhamos uma paridade de 1 para 1, né? 1 real equivalia a 1 dólar. Hoje a gente está aí para 1 dólar equivalendo a mais que 5 reais, podemos ser 6 reais, né? Então, acho que é muito importante falar sobre isso. É um prazer estar aqui e bora ajudar a galera aí. É um prazer todo nosso te receber aqui. Bom, então, já aproveitando esse gancho, né, por que o brasileiro tem que abrir os olhos ali para esse mercado americano, né? Por que diversificar também em dólar? Por que você acha importante isso? Tá, tem alguns fatores, né? Acho que, primeiro, tem mais possibilidade de investimentos lá fora. Quando a gente pensa aqui no mercado brasileiro, a gente tem aproximadamente 400 empresas listadas aqui, e são empresas que elas têm um perfil mais doméstico. Então, geralmente, elas vão trabalhar aqui no Brasil, poucas são aquelas que conseguem trabalhar para fora. Então, a gente tem algumas empresas que exportam bastante, como Petrobras, como Clabin, como a própria Vale, mas, geralmente, elas têm uma representatividade doméstica e não global. E aí, quando a gente vai para o mercado americano, a gente tem mais de 8 mil opções de investimentos. E lá é muito mais fácil as empresas abrirem capital e tudo mais. A gente tem até o exemplo a própria Covid que nós tivemos aqui. Que empresa brasileira você poderia comprar para surfar a onda aí, por exemplo, de vacinação? Uma empresa que foi líder ali na vacinação e poderia ganhar com isso. Que empresa brasileira estava à frente disso? Nenhuma. Tinham empresas ali, como a Fleury, por exemplo, que ela distribuía isso daí. Mas você não conseguia ganhar com quem produziu a vacina. Já no mercado americano, você tem aí inúmeras representantes, como a Pfizer, como a Johnson, inúmeras empresas lá que você poderia surfar essa onda. Então, a quantidade de ativos lá fora é muito maior. Segundo, representatividade do mercado. Quando a gente pensa no mercado americano, ele é um mercado que tem o maior mercado de ações do mundo. Então, se você somar o NISE e o Nasdaq, que são as duas principais bolsas de valores de lá, elas representam sozinhas quase 50% de todo o volume de negociação no mundo. Quando a gente pensa em Brasil, a gente está falando em 1% do volume de negociação. Então, é um mercado que é muito maior e o mundo todo olha para o mercado americano. Tanto que, quando tem decisões de juros lá, geralmente impacta o Brasil, impacta o mundo. Então, o mercado americano é, de certa forma, o holofote de tudo o que acontece no mundo. E muitas empresas tendem a abrir capital lá. Então, tem até representantes brasileiras, como a própria XP, que não abriu capital aqui no Brasil. Ela decidiu abrir capital no mercado americano para ter o holofote de lá. E tem BDRs aqui no Brasil, sim, mas ela abriu capital lá fora. Então, você tem muito mais possibilidade de investimentos lá fora em um mercado que é muito mais maduro do que o nosso. E o mercado de exposição em dólar também é muito importante. Não é à toa que 80% das nossas reservas são em dólar. Então, moeda forte. A gente, como você já bem comentou, desde que foi iniciado o plano real, o quanto que o real desvalorizou contra o dólar. E é assim também, mundo afora, contra os países, ainda mais contra o país, lembra a gente como o nosso. Com toda certeza. E aí, uma terceira possibilidade bem interessante do porquê investi lá fora é você diversificar e sair do risco o Brasil. Então, se nós pegarmos aqui alguns eventos que aconteceram nos últimos anos, a gente pode pensar no impeachment da Dilma em 2016, teve ali o Wesley Day em 2017, teve caminhoneiros em 2018. todos esses foram eventos que só impactaram o Brasil. O mundo todo estava puljante, crescendo muito, o mercado americano indo super bem e aqui no Brasil tivemos problemas. Até mesmo o ano passado, o mercado americano fechou bem positivo, mas o mercado brasileiro não. Justamente por problemas internos que nós tivemos. Então, assim, o Brasil pode ser o país do futuro? Pode. Mas por que não investir hoje naquilo que é potência e referência mundial que é o mercado americano? Perfeito. Acho que ponto importante também é a questão de volatilidade do mercado americano, né? O que causa esses impactos, esses eventos que você comentou. O Brasil oscila muito entre melhor e pior bolsa do mundo quando a gente olha ali ao longo dos anos, né? O famoso, estou rico, estou pobre. Estou rico, estou pobre. Então, a gente vê muito isso. Esse ano, o Brasil ali, a gente teve um boom de commodities, já que o Bovespa foi muito concentrado em commodities também, né? E bancos. Então, primeira colocação. Depois, última colocação entre as principais bolsas do mundo. Quanto a bolsa americana, a gente vê que se concentra ali, né? Geralmente entre os quatro primeiros mercados. E é o que mais a gente vê no primeiro lugar ao longo dos anos também. Raramente a gente vê entre os últimos. Então, o mercado mais perene, né? é mais resiliente, menos volátil também para os investidores, né? Bom, obrigado aí pela aula, né? Pelas explicações também. Acho que é muito importante todo mundo entender por que investir no mercado americano. E esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito aí todo mundo que participou. Agradeço você também, Rodolfo. E até a próxima. Valeu.